E aí a gente tá aqui no quarto do hotel, de repente chega mensagem falando que em 20 minutos uma pessoa virá buscá-los para vocês curtirem uma experiência caribenha e um cenário dos sonhos em Punta Cana. Beleza, dona Suzana. Poxa, eu não tô entendendo é nada. A gente tá aqui no quarto do hotel, mas não tem nada. E aí gata, depois desse jantar romântico, eu só tenho uma sugestão. Vamos jogar um golzinho? Dá nem pra ver. E aqui de noite tá rolando o quê? Uma discussão de sapo, ó. Tudo se encarando. E aí, cuzão? Qual que é as ideias? Vem pra cima, tio. Vai, cuzão. Tá tirando, né? Sai vazado, vai. Vai, filha da puta. Qual que é, tio? Mas no fim, todos eles se reúnem pra encher uma linda piscina. Esse é o fim da nossa história. Mano, do nada. Parece que nós estamos em um filme, Ana, viu, pirata? Jack Sparrow! Muito bom dia pra pessoa mais de minhoca desse universo. Eu não sei o que tá acontecendo. Se fosse mulher, eu ia falar que tá grávida. Agora, eu não sei não. Não sei. A cara de sono. A cara de sono. Bom dia, estamos aqui pra fazer degustação, conversar com o Ceremonialista. Aqui, ó. Eu quero um diamante. Olha isso. Tudo vai estar no Instagram da Subviagem. Segue aqui, tá? Uma robinha. Olha isso. Olha. Que lugar paradisíaco. Meu Deus. Ai, que lugar é esse que eu só tenho vontade de ficar filmando os coqueiros e o céu. E essa belezurinha aqui, ó. Não consegue nem abrir o olho de tanta claridade. Não vai, então. Tá muito solto. Olha. Chegamos na melhor parte. Degustação de comidas doces. Olha essa mesa. Que chique. Olha aqui as sobremesas. Ai, gente. Muito fina. E aqui os bolos, os sabores que a gente vai provar. Vou voltar rolando, tá? Só pra avisar. Tentarei bem al centro. Al dentro. Acima, abarro. Cadê a tequila? Olha essa vista. Gente, a gente comeu tanto na degustação que a gente teve que vir pro quarto deitar um pouco. Nossa, eu tô com a barriga inchada de tanto que eu comi. Uma delícia. Me deu. Até sono. Estou falando um pouco estranho porque estou com o aparelho. Aquele que não, que é invisível, sabe? Que eu uso. E aí fica falando assim um pouco estranho. Mas tudo bem. Eu tenho uma coisa pra falar. Hoje e amanhã é a pré-venda do meu curso, que chama Potencialize seu Instagram. Arrasta aqui pra cima, que tem todas as informações lá. Tá falando quantas aulas são, o que cada aula tem, o que cada aula fala. E como é lançamento, só hoje e amanhã tá com 50% de desconto. Ou seja, vale muito a pena já garantir desde já. E tá super fácil. Aqui no site tem todas as informações, mas acessem. Eu tenho aulas sobre feed, sobre cores do feed, sobre a harmonização do feed. Vocês sempre me perguntam dos feeds. Nossa, eu tô falando muito estranho. Tem como eu edito as fotos. Tem uma aula que é na rua que eu fui procurar. Tem uma aula que é na rua que eu fui procurar, tipo, um lugar que eu pudesse fazer selfie, fazer foto com amiga, fazer foto de look. Fazer foto de tudo. Eu também falo muito sobre Instagram comercial, que é realmente uma vitrine, né? Que você faz no seu Instagram, que funciona muito bem pra vendas diretas no Instagram. Eu também tenho aulas sobre vídeo, porque vídeo é o futuro. Tenho aulas sobre stories, tenho aulas sobre hashtags. Tenho aulas sobre, tipo, tudo. Gente, mais uma dúvida que tá surgindo, que eu tô vendo aqui na direct. O lançamento oficial do curso é em fevereiro. Só que agora é a pré-venda. Ou seja, você paga agora, porque tá com desconto. E em fevereiro, quando lançar, já libera direto. Tipo, todas as aulas. 16 aulas. E aí você assiste quando quiser. Se quiser assistir tudo num dia, se quiser assistir... Sei lá, uma por semana. Você que manda. E as aulas tem mais ou menos, assim, 15 minutos. E tá bem legal, bem dinâmico. Não tá aquela coisa chata, é só uma pessoa falando. Porque eu detesto isso. E pelo trailer já dá pra ver. Assistam no site aqui.